Lá vem a bola na pequena área, o toque de cabeça, goooooool Do Atlético Partiu o Ronildo, bela jogada Lá vai o Ronildo, tá na área, na frente do gol Bateu, na trave Que jogada do Ronildo Lá vem a cobrança, o toque do Luchilando pra trás A batida, goooooool Do Gama Lindomar Ronildo, pra trás, bom toque De Jair, botou, que bola Goooooool Do Atlético Que